Campanha Reforma Política Já, esta é a sexta enquete produzida pelo Jornal da Cultura e queremos saber sobre cláusula de barreira ou de desempenho. Para votar é só entrar no nosso site, aí está o nosso site, cemais.com.br barra jornalismo, aí você clica lá no topo, naquela mensagem, na nossa enquete, a resposta, responde a seguinte pergunta, a cláusula de barreira ou de desempenho deve valer nas eleições, sim ou não, cláusula é um mecanismo que restringe a atuação dos partidos que não conseguem uma porcentagem mínima de votos. A enquete ficará no site, cemais.com.br barra jornalismo, até a próxima quarta-feira.